Este domingo dia 22 tem tudo a ver com você, com a sua vida, com a sua família. Olha só gente, domingo, domingo agora, tá chegando, é o Ararife da Sorte. 5 mil reais é o primeiro prêmio, 5 mil reais é também o segundo prêmio. E uma moto Honda, linda, moto Honda Start CG 160, o terceiro prêmio. O quarto prêmio são 100 mil reais, 100 mil, 100 mil, 100 mil reais, imagina hein. E no giro da sorte tem 10 prêmios, 500 reais cada prêmio, é com dupla chance. Você concorre dobrado, cada premiação, cada rodada. O quarto prêmio são 100 mil reais, 100 mil, 100 mil, imagina você com 100 mil reais hein. Eita coisa boa, dá até aquele friozinho na barriga, tá chegando, tá se aproximando. É domingo agora, é dia 22, 22 de outubro. Domingo 22 tem 5 mil no primeiro prêmio, mais 5 mil no segundo prêmio. No terceiro prêmio tem uma linda, linda, linda moto Honda Start CG 160, olha só, zerinho hein. E no quarto prêmio, 100 mil reais, 100 mil, 100 mil compra tudo que você precisa hein. Resolve tudo, fica numa boa.